O esqueleto do maior dinossauro já colocado à venda vai ser leiloado no dia 16 de novembro na França. O preço estimado pode variar entre 3 e 5 milhões de euros, cerca de 17,29 milhões de reais na cotação atual. Quem compra um dinossauro? Este não é um dinossauro para uma sala de estar. Não estamos lidando com um dinossauro que um jogador de futebol vai colocá-lo em sua mesa de centro. Este é um dinossauro com um propósito público muito específico. Quem pode comprá-lo? Um museu, uma fundação, um doador que o oferecerá a uma dessas grandes instituições. Mas também pode ser o dono de um shopping center em Dubai ou na Malásia, que ao mesmo tempo quer atrair público, mas também comprar um forte valor cultural agregado. O apatassauro, herbívoro com cerca de 20 metros de comprimento e 20 toneladas, tem mais de 75% de seus ossos originais e foi encontrado no Wyoming, nos Estados Unidos, em 2018. Essa é uma das maiores espécies e a mais dócil dos dinossauros, ícone do filme Jurassic Park. O fóssil, batizado de Vulcã, vai ser exposto a partir de sábado na estufa do castelo d'Ampierre-en-Véline, nos arredores de Paris. A escavação foi financiada por um investidor francês e a antiguidade, composta por 300 ossos, foi enviada à França para tratamento. Com cerca de 150 milhões de anos, o achado arqueológico possui uma elevação na base da cauda, provavelmente resultado da mordida de um predador. O contrato de venda determina que o futuro proprietário deve permitir que paleontólogos tenham acesso ao fóssil para que possam realizar estudos. Muito obrigado.